Música Carro Mendes agora aqui na rua Florianópolis, eu estou no bairro Itaú, na verdade estou na nova loja da Flassur Veículos, endereço novo com muitas ofertas no pátio, quer trocar de carro? Vem conhecer o novo endereço da Flassur Veículos, a loja do Eder e do Evandro, que preparou ofertas imperdíveis para este domingo, seja bem-vindo ao Carro Mendes e vamos vender mais Eder, bom dia! Fábio, bom dia, vamos vender sim, preparamos 5 super ofertas para vocês que estão aí Muito bem, confere comigo, a primeira super oferta é até para você, aqui na Flassur Veículos, este Audi A3 é um 2.0, é um turbo, o ano dele é 2012, este aqui é um Sportback com rodas 19, vai com multimídia Olha o preço normal dele de mercado, é R$ 61,900, aqui na Flassur Veículos, só R$ 58,900, eu disse, R$ 58,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Flassur Veículos, agora em novo endereço no bairro Itaú, na rua Florianópolis Mais uma super oferta, Citroën C4 Picasso, este é um 2.0, 2010, câmbio automático, ele é completão, bem calçado de pneus, é o carro para você De R$ 32,900 por R$ 28,900, eu disse, apenas R$ 28,900 e o melhor aqui da financiamento Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Crossfox 1.6, este é completão, também calçado de pneus O ano é 2011, de R$ 32,900 por R$ 28,900, R$ 28,900, são ofertas da Flassur Veículos, agora em novo endereço na rua Florianópolis É no bairro Itaú, com ofertas incríveis para você, mais uma, Figa Tio No Way, este é 1.4, ele é completasso 2014, único dono, com apenas 40 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, de R$ 30,000 por R$ 26,900 Apenas R$ 26,900 agora, para fechar as ofertas da Flassur Veículos, agora em novo endereço aqui na rua Florianópolis No bairro Itaú, nós preparamos para você, esta mega oferta, Audi A1.4 Turbo 2015, câmbio automático com apenas 34 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, de R$ 71,900, que é o preço normal dele de mercado Aqui na Flassur Veículos, só R$ 56,900, eu disse, apenas R$ 56,900, é R$ 15,000 de desconto, desconto real nesta mega oferta É para vir amanhã logo cedo para a nova loja da Flassur Veículos e fechar, Éder, um grande negócio Vem para cá, não perca essa oportunidade, R$ 15,000 de margem, eu nunca vi disso, hein Vem para a Flassur, manda mensagem que a gente está ligado no WhatsApp Manda mensagem para o WhatsApp aqui na Flassur Veículos, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis Esperando por você! Manda mensagem para a Flassur Veículos, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis